A BTCS, empresa anteriormente conhecida como Bitcoin Shop, está mudando seu foco e buscando oportunidades além de seu conceito original. A empresa está reafirmando seu novo foco em mineração de Bitcoin e tecnologia blockchain. Eu sou Sinead McLaughlin e você está assistindo ao Forex Today. A Blockchain Technology Consumer Solutions, ou BTCS, mudou o foco no início deste ano, anunciando novos compromissos com outras áreas da economia Bitcoin para a mineração de Bitcoin. Nós falamos com o diretor executivo da BTCS, Charles Allen, sobre a nova direção da empresa. Nossas estratégias têm mudado ao longo do último ano. Bitcoin Shop era um nome associado apenas à nossa plataforma de comércio eletrônico. Nós estamos investindo em outras quatro empresas, por isso mudamos o nome para BTCS Inc. E o processo durou um bom tempo. Logo após a abertura de capital, compramos o nome de domínio BTCS. Nosso símbolo ticker é BTCS, portanto, o nosso site e o nosso ticker continuam os mesmos. E o nosso nome agora mudou para Blockchain Technology Consumer Solutions. O próximo grande passo é a fusão com a Spundolis. Então, vamos mudar o foco para oferecer tecnologia Blockchain através de serviços de verificação de transação. Como o Charles mencionou, o BTCS entrou em um acordo de fusão com o desenvolvedor israelense de hardware de mineração, Spundolis, em abril, investindo 1,5 milhão de dólares na startup. Spundolis foi fundado em 2013 e se especializa em criptomoeda, com tecnologia de ponta de mineração de Bitcoin. No mercado de Bitcoin, considerando toda a rede, nossa participação como players será pequena em termos de percentagem. Entretanto, considerando a propriedade intelectual da Spundolis, seus equipamentos de última geração e o nosso centro de dados de 83 mil pés quadrados, poderíamos nos tornar uma grande participante em termos de tecnologia Blockchain. Além disso, o negócio é extremamente lucrativo. É importante também lembrar que a maior parte da mineração de Bitcoin está na China. É muito bom para a rede que haja outros players americanos. Essa fusão de uma empresa norte-americana e uma empresa de tecnologia israelense pode nos tornar um forte player no mercado, globalizando a rede e a tornando mais segura, ao invés da centralização na China ou em apenas alguns players. Charles Allen disse a Ducascope que a empresa ampliou sua capacidade de instalação de mineração na Carolina do Norte para 3 megawatts em julho deste ano, o que poderia potencialmente apoiar uma taxa de hash de 13 a 29 peta-hashes por segundo. Com o rápido desenvolvimento desse mercado, qual é o futuro da Bitcoin e da BTCS? Nosso foco principal é completar a fusão com a Spundolis. Já estamos muito próximos a um acordo. Em seguida, como uma das três únicas empresas realmente públicas do mundo, nós queremos gerar receita e lucro através da verificação de transações. Com a próxima geração de equipamentos da Spundolis, nosso centro de dados e a cooperação com outros centros de dados, o negócio pode ser muito rentável. Para colocar isso em perspectiva, a Spundolis vendeu 28 milhões de dólares em produtos durante nove meses de operações em 2014, auditados pela Deloitte. Se considerarmos as margens dos dois lados da venda do produto e a gestão de nosso próprio centro de dados em uma instalação de baixos custos, as vantagens são muitas. Como empresa pública, eu acho que temos um grande plano para impulsionar a receita, a rentabilidade e criar valor para o acionista. Muito obrigada pela participação, Charles. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados ao site da Ducascope TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto